Olá pessoal! Hoje vamos fazer bife à rolê. Olha esta delícia, gente! Super fácil! É só pegar a carne e enrolar com outros ingredientes. Esta receitinha é super prática, rápida e deliciosa. Hum, dá água na boca, gente! Aqui eu tenho 800 gramas de colchão mole, mas vocês podem utilizar patinho, alcatra ou qualquer outra carne que dê para enrolar. Olha, gente, que maravilha! Aqui temos três bifes grandes e bem bonitos. Uma linguiça calabresa, uns 200 gramas mais ou menos de bacon, vou utilizar pimentão, no caso vou utilizar o vermelho. Vamos utilizar cortadinha em filetes cenoura. Uma é o suficiente. Olha a facilidade, gente, desta receitinha. Como o bife é muito grande, vocês podem cortar na metade. Como eu falei, vamos começar agora temperando. Aqui, vamos temperar com um pouquinho de sal. O correto mesmo seria a pimenta, mas eu tenho um temperinho completo que já tem tudo. Aí fica a critério de vocês. Se tiver uma gordurinha, é melhor ainda. Passem a mão. Este bife, ele não é tão grosso, ele é fino, tá, gente? Vamos colocar o pedaço de bacon. Pimentão, um pedaço de linguiça calabresa. E um pedaço de cenoura. Olha, gente, como é fácil. Puxa bem para ficar bem firme. Até a metade do bife, como eu já falei, é bem grande. Aqui está perfeito. Olha como ficou, gente. Linda, né? Agora aqui, vamos firmar com o palito de dente. Olha, gente, como fica bonito. Entendeu? Vamos fazer mais um? Este eu vou fazer assim, de ladinho. Olha o tamanho deste bife, gente. Se tiver algum pedacinho, eu coloquei assim para dentro. Olha que facilidade, gente. O bacon. A cenoura. Um pedacinho de pimentão. E linguiça. Vocês podem estar utilizando aqui também, gente. Salsão. Puxa bem, olha. Vocês vão amar esta receita, gente. E fiquem até o final, vocês vão ver o tempo de cozimento certo, correto. Este bife, ele vai ser feito na panela de pressão. Tá? Para vocês fazerem aí no finalzinho de semana. Combina demais. Com as comidinhas que vocês forem fazer aí. Um espaguete. Olha que lindo. Entendeu? Depois vamos dar uma bela selada. Vou fazer todos aqui. Já já volto com vocês. Sempre quando tiver um pedacinho de carne assim, fica mais fácil vocês fazerem desta parte mais fina. Esta é uma dica maravilhosa, viu? Porque fecha direitinho. Bacon. A gente ama fazer bife a rolê. Eu não tinha ainda no canal. Olha, como é fácil. Deu seis porções. Que maravilha. E ainda sobrou. Propositalmente. Um pouco de pimentão. Um pouquinho de cenoura. Um pouco de bacon. Um pouco de linguiça calabresa. Aqui, vamos cortar bem pequenininho, tá? Porque depois, vamos incorporar ao molho. Bem pequenininho mesmo, tá? Vai deixar o seu molho mais grosso. Bifinhos todos montados. Agora, vamos selar. Agora, vamos colocar para dourar de todos os lados. Um fiozinho de óleo ou azeite. Se vocês quiserem, podem fritar de três em três. Vamos selar um lado e depois o outro. Quando estiver douradinho de um lado, virem. Olha como fica. Vamos retirar. Pois já está bem selado os dois lados. Que facilidade essa receita, gente. E além do mais, fica muito gostosa. Rinde bastante os seus bifinhos. Fica muito saborosa. Agora, vamos fazer o restante. E quando estiver todos, vou ensinar vocês a fazer um molho delicioso. Esta crostinha vai agregar muito sabor ao nosso molho. Aqui temos uma cebola pequena. Vamos deixar fritar um pouquinho. Lembra daqueles temperinhos que eu cortei? As sobrinhas da cenoura, da linguiça, do pimentão. Vamos fazer um molho delicioso. Vamos acrescentar metade de um sachê de massa de tomate. Vocês podem fazer seu próprio molho, tá gente? Fica muito gostoso também. Vamos acrescentar um copo americano de água. Vamos acrescentar o sal. Vamos agora voltar os bifes a rolê. Para este molho delicioso. Olha gente, que coisa linda, né? Restinho do molho para não desperdiçar nada. Olha que delícia, gente. Nossa! Obrigada a vocês, todos os meus amigos que compartilham, curtem e comentam os meus vídeos. Vamos fechar a panela de pressão e deixar cozinhar por 15 minutinhos. Passados os minutinhos, olha gente, como ficou bem cozidinho, bem suculento e delícia. Aqui eu vou acrescentar um pouquinho de cheiro verde, que eu gosto muito, gente. Este bife fica bem firme, a carne fica bem suculenta, fica um molho super grosso. Façam, viu? E olha este molho. Olha gente, este molho. Vamos acrescentar um pouquinho de cheiro verde. Vamos tirar um pedacinho, gente, para saber como ficou esta delícia. Olha, que gostosura, hein? Não esqueçam de tirar os palitos. Olha que molho, gente. Olha, olha. Nossa! Façam, viu? Garanto que vocês vão gostar e muito. Olha como fica. Vou cortar para vocês verem. Tirar um pouquinho aqui. Hum? Olha, gente. Está vendo aqui? A gostosura que fica. Vamos se animar e vamos fazer? Vamos fazer? Gente, este bife a rolê com um arrozinho branco, um purê ou uma saladinha, fica uma delícia. Está muito saboroso, gente. Façam. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Um forte abraço a todos. 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 Um forte abraço a todos.